Agora a notícia é boa, hoje completa 30 anos de nascimento do Plano Real, Plano Real que foi o boom na nossa economia, lá no dia 1º de julho de 1994, Plano Real entrou em ação derrubando uma hiperinflação que o Brasil tinha, então a gente teve uma estabilização nos preços, tivemos vários ajustes realmente no salário mínimo que foram realmente aumentando o poder de compra do povo brasileiro nos últimos anos e aí a gente tem realmente agora essa boa notícia de nascimento do Plano Real. Hoje o Plano Real faz a diferença na economia brasileira em relação aos juros, juros estão mais baixos do que estavam antes, juros estão muito altos, mas em vista daquilo que estava antes, os juros realmente estão menores, a economia como a professora Carla Beni acabou de trazer aqui está evoluindo, está trazendo realmente efeitos positivos ao povo brasileiro, então nós temos essa boa notícia, queda na hiperinflação, aumento no poder de compra, tudo isso devido ao Plano Real que hoje completa 30 anos de vida, viu Wilker? Tá certo, Fernando, obrigado pelas informações, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.